Nós temos que, paralelamente à reforma da Previdência, sairmos com a reforma tributária, sairmos com a reforma política, porque nós temos muita coisa para consertar nesse Brasil. A principal bandeira de atuação do senhor aqui na casa tem sido a reforma política. Tem que ser muito bem ponderado e estudado essa mudança do nosso regime político brasileiro. O senhor propõe mandato para os ministros do Supremo. O Supremo destoou das suas reais prerrogativas. Senador Ângelo Coronel, o senhor foi seis vezes deputado estadual e aí decidiu se candidatar ao Senado. Por que essa decisão? Olha, eu iniciei a minha vida pública como prefeito da minha cidade, Coração de Maria, uma cidade próxima a Salvador. Fui candidato a deputado estadual pela primeira vez em 2004, fui o deputado mais votado da Bahia na época pelas oposições. Aí fui reeleito por mais cinco vezes e os baianos acharam que também eu deveria dar sequência a essa carreira. E me elegeram para ser senador da República, que estou aqui estreando e espero corresponder não só com os baianos, mas com os brasileiros. No primeiro ano de mandato, o senhor já se candidatou à presidência do Senado. O que motivou o senhor naquele dia de eleição tão turbulento, tão disputada, a se candidatar? Olha, o que eu tinha feito nos primeiros dias que cheguei à Brasília, que antecedeu as eleições, eu comecei a estudar o currículo, a vida de cada um dos postulantes à presidência do Senado. Então eu não vi nada fora do comum daqueles que estavam disputando. Então eu me achei na igualdade de colocar o nosso nome. Mas no momento mais crucial, que foi às 12 horas do dia da eleição, o meu partido, o PSD, fechou questão quanto ao presidente e dentro do meu partido eu tive dois votos. Se o meu partido tivesse fechado o questão com o nome de Ângelo Coronel, eu não teria somente os oito. Eu ia na faixa de 17, 18 votos, a eleição teria segundo turno e aí a história poderia ser diferente. A principal bandeira de atuação do senhor aqui na casa tem sido reforma política, pelo menos é o tema dos projetos que o senhor apresentou. Um deles é uma proposta que restaura as coligações nas eleições municipais para vereador. Por que o senhor quer restaurar isso? As coligações foram extintas, aprovadas pelo Congresso na última reforma eleitoral. Por que o senhor quer retornar com elas? Olha, Glauciene, meus caros telespectadores, você não pode querer comparar uma eleição de vereador no interior do Brasil com eleições para deputado estadual, eleições para deputado federal. Então as eleições proporcionais, ela diverge muito de uma esfera para outra. Imagine que você chegue no interior pequeno, onde você tem que lançar uma chapa com dez candidatos a vereador ou a vereadora, e você chega naquele momento, falta até candidatos. A partir do momento que você restabelece as coligações, ou seja, que você mantém como foi nas eleições passadas, você tem condições dos partidos, a pluralidade dos partidos que existem hoje no país, procurar suas alianças e montar uma Câmara de Vereadores mais forte. Eu sou até a favor que as coligações para deputado estadual e deputado federal fiquem realmente como estão, canceladas. Mas no caso dos municípios, eu não vejo nenhuma condição hoje de os municípios brasileiros, mais de 5 mil, não tenha candidatura a vereador com as coligações partidárias. A Câmara de Vereadores A Câmara de Vereadores O município não abre um precedente também para Estado e o nível federal? Mas como eu te falei, são esferas diferentes. No caso da eleição de vereador, você só tem somente aquele distrito, aquela cidade, vamos assim considerar, e fica mais difícil. É por isso que eu disse, no momento desse, você pode ser candidato a vereador, ter uma votação expressiva e não se eleger, porque o seu partido não se coligou, ou seja, você não atingiu o coeficiente eleitoral. Com essa PEC que restabelece as coligações, você vai democratizar, ou seja, aqueles que forem bem votados não serão prejudicados, cabe o seu partido não esteja coligado. Então, na verdade, eu quero com isso proteger aqueles candidatos a vereador do Brasil que têm votações expressivas e que hoje detêm o controle de algum partido. Um dos principais argumentos para as coligações terem sido extintas, pelo menos durante a votação aqui no Congresso, foi que elas não correspondiam à atuação do parlamentar. É o caso de se resolver isso em nível municipal, exigir que a atuação seja correspondente à coligação feita? Olha, como eu te falei, eu sou um espectro diferente. Então, a gente não pode jamais querer parametrizar eleições de vereadores com eleição de deputado estadual e eleição de deputado federal. Se o problema é atingir o quociente eleitoral, senador, é o caso de se mudar o sistema de voto para um sistema majoritário, por exemplo, distrital? Olha, seria o ideal numa eleição de deputado estadual e deputado federal. Na eleição de vereador fica difícil você criar distritos, principalmente que você tem municípios no Brasil com 1.500 habitantes, 2.000 habitantes, 3.000 habitantes. Não tem nem como você fazer uma eleição distrital considerando o voto majoritário. Agora, nas eleições proporcionais para a Câmara Federal e para as Assembleias, eu concordo que deveremos mudar o sistema político brasileiro. Agora, não se muda isso num piscar de olhos. Eu acho que tem que ser bem estudado, bem elaborado, porque, na verdade, é o seguinte, você partir de uma eleição hoje que se elege os mais votados, contanto que atinge o quociente eleitoral, e partir para um sistema, por exemplo, de lista, vai ser complicado. Porque imagine que, se eu for presidente de um partido, eu vou priorizar, eu quero te confessar, eu vou priorizar as pessoas que eu tenho mais ligação. Essa é a verdade. Não adianta nós sermos hipócritas de achar que um presidente de partido, no caso de lançar uma lista fechada, vai escolher as pessoas que não sejam mais afetivamente ou mais ligadas a ele por amizade em geral. Então, é um sistema que tem que ser muito, muito bem estudado, como já existe em outros países, mas não podemos cometer injustiça. Porque, muitas vezes, você faz uma lista fechada, e nessa lista fechada, você tem, em primeiro lugar, você sai com mil votos, eu sou o segundo colocado, saio com 20 mil votos, mas se na hora do coeficiente, o meu partido só tiver uma vaga, você vai eleger com mil votos, e eu que tive 20 mil votos, vou perder as eleições. Então, a gente tem que ser muito bem ponderado e estudado essa mudança do nosso regime político brasileiro. O senhor apresentou essa proposta como uma das primeiras do senhor aqui na casa. Isso é para dar tempo de votar nas eleições para o ano que vem? Olha, nas proporcionais para os municipais, no caso, para as eleições dos vereadores, teremos que votar isso antes do dia 7 de outubro, para que dê tempo à anualidade. Eu espero que, aqui no Senado, a gente aprove mais tardar no mês de junho, para que ela possa ir ainda para a Câmara Federal e a gente possa, com isso, fazer valer para as eleições no ano que vem. A Câmara Federal e a gente possa, com isso, fazer valer para as eleições no ano que vem. No mesmo momento em que o Congresso acabou com as coligações nas eleições proporcionais, também estabeleceu uma cláusula de barreira, que foi até bastante criticada por ser gradual, implantada muito devagar. Se essa cláusula de barreira tivesse sido um pouco mais dura, haveria necessidade de restabelecer as coligações? Olha, na verdade, a cláusula de barreira caiu, mas então a federalização dos partidos. Então, na verdade, você vai trocar os 6 por 612. Tanto é que, quando você chegar nas eleições que vem, você vai ver as uniões partidárias que não vão ser chamadas de coligações, vão ser chamadas de federalização. Então, na verdade, eu acho que os agilizadores passados cometeram alguns erros nesse sentido. Eu sou a favor da cláusula de barreira, porque eu acho que temos muitos partidos no país. Nós temos que reduzir o número de partidos, porque confunde até o eleitor. Então, para isso, nós temos que fazer esses crivos. Sou a favor, sou. Mas, a partir do momento que você monta a federalização, você abre uma brecha para que os partidos continuem ainda, para que continue esse grande número de partidos políticos no país. O senhor também apresentou um projeto de lei para acabar com as cotas nas candidaturas, as cotas para mulheres. Por que, senador? Na verdade, eu não fiz um projeto para acabar com a cota de mulheres. Eu fiz um projeto para acabar com a cota de sexo. O meu projeto foi até mal entendido nesse país afora, porque, na verdade, há 10 anos aprovaram uma lei que, quando você lançar uma chapa, como se fosse uma chapa de vereador ou de deputado estadual ou de deputado federal, 30% teria que ser para um sexo e 70% para o sexo oposto. Só que, no meu projeto, entenderam que o 30% sempre era para a mulher. Então, as pessoas que entenderam isso são as pessoas que têm na mente que a mulher sempre está minoritariamente representada. Eu discordo disso. As mulheres representam 52% da população brasileira. Então, quando eu apresentei o projeto, o que é que significava? Se um município ou um Estado, quando lançasse suas chapas para vereador, deputado estadual, deputado federal, 30% fica reservado para um sexo. Caso não consiga preencher os 30%, a chapa vai a registro, a chapa não cai. Como está hoje na lei, se você não preencher a cota de sexo, você não consegue registrar a chapa. Ou seja, ninguém pode ser candidato. Eu vou ficar muito vigilante, principalmente com aqueles e aquelas que foram contrários a esse projeto meu. Porque o laranjal que foi instituído no país nas eleições passadas foi fruto dessa marra, dessa cota de sexo. Isso aí é uma imposição que enfraquece até as mulheres brasileiras. A mulher é forte. A mulher é forte e não precisa de cota. Se não tem a cota, o partido não lança candidatura feminina, não, senador? O que foi que eu fiz no meu projeto? Está lá os 30% reservado. Caso o partido não consiga preencher, não tenha mulheres para preencher, fica lá as cotas reservadas. Não é que nós vamos pegar a cota reservada para o sexo oposto e preencher com outro sexo. Isso já aconteceu em eleições anteriores, quando não era obrigatório, e os partidos nunca preenchiam. Mas exatamente, mas é que está o negócio, o que é que estava acontecendo no passado? Os partidos, muitas vezes, no interior, procuravam a esposa para colocar, uma cunhada, uma amiga para preencher a cota. Ou seja, não estava entrando a mulher para ser candidata porque ela queria lutar para se eleger. Estava ali para cumprir uma determinação, uma força da lei. O senhor mesmo citou que as mulheres são 52% do eleitorado. Por que a gente tem tão poucas políticas mulheres? Mas é que o negócio talvez seja por falta de vontade das mulheres participarem. Por exemplo, minha esposa, ela coordena a minha campanha, faz o meu marketing no interior da minha campanha, mas ela não quer disputar um mandato eletivo. Ela está efetivamente na política, se brincar é mais política do que eu, mas ela não quer disputar um mandato eletivo. Então tem muitas mulheres que querem participar da vida pública, mas sem exercer um mandato. Tem um outro projeto aqui na casa, do senador Luiz do Carmo, que é um pouco até mais ousado nesse sentido, que é de reservar 30% das cadeiras do Congresso para as mulheres. O que o senhor acha dessa proposta? Olha, o senador Luiz do Carmo, ele fez essa proposta, mas eu acho que ele adiantou. Para fazermos isso, nós temos que mudar o sistema político brasileiro. Nós temos que implantar o sistema de lista. Porque você não pode destinar no parlamento uma quantidade de vagas para mulheres. Qual vai ser o critério? Como é que serão preenchidas? Como é que serão preenchidas? Para fazer isso, tem que mudar o sistema partidário, onde os partidos vão indicar, nas eleições futuras, a quantidade de mulheres, a quantidade de homens. Se não for assim, não tem como esse projeto do senador Luiz ir à frente. A Argentina tem essa cota, mas é um sistema de lista, né? A Argentina tem a cota, mas é um sistema de lista. Onde tem cotas para mulheres no parlamento, o sistema é por lista. E lista, o senhor já disse que não concorda. Não, porque na verdade é o seguinte, nós temos que amadurecer muito. Porque a partir do momento que você lança a lista, eu quero repetir, ser bem claro. Eu sempre digo nas minhas falas que eu não sou hipócrita. Lista favorece aos presidentes de partido. Porque tem muito presidente de partido que se acha proprietário do partido. Só falta passar a escritura num cartório. Mas nós temos que mudar isso primeiro. Tem uma outra questão da reforma política que sempre, quando se aproxima as eleições, começam as discussões em torno do financiamento das campanhas. Financiamento privado, a gente teve aí envolvimento de empreiteiras, lava-jato. A sociedade rechaçou. Financiamento público, as pessoas reclamam que o Estado está pagando um custo que não pode arcar, porque por motivos óbvios a administração pública está com o dinheiro reduzido. Como é que essas campanhas podem ser financiadas? Olha, o primeiro passo, eu sou até polêmico desse assunto. Nós temos que mudar a mentalidade do povo brasileiro. Porque poderíamos fazer eleições sem nenhum custo. Mas você chega no interior desse Brasil afora, você não faz eleição sem custo. Você tem o dinheiro da parte de marketing, você tem o dinheiro da parte da manutenção, de combustível, de transporte. Então não faz. Alguém tem que financiar. Se você só pode, se você for uma pessoa que não tiver recurso, você vai ficar fora da vida pública. Porque se você não tem para gastar do seu, você não pode pegar de empresário, que você está dizendo que está se vendendo para o futuro. Se você também não pegar a cota do fundo partidário, você, se não usar, o povo vai lhe criticar. Então é uma situação que nós temos que amadurecer. A sociedade brasileira tem que amadurecer. Os Estados Unidos é uma coisa impressionante. Lá é como se fosse uma gincana. Os candidatos correm atrás do dinheiro, é do empresariado mesmo para fazer campanha. Cabe agora os órgãos de fiscalização controlar o eleito, se ele foi comprado por um empresário, se ele foi já corrompido por antecipação ou não. Mas com isso você evita ter o dinheiro público e você evita também ter o dinheiro do Caixa 2. Eu sou a favor que as verbas de campanha sejam similares aos Estados Unidos. Gincana para ver que arrecada mais. Nos Estados Unidos a população doa bastante também para a política. Exatamente, doa bastante. E aqui a população parece não estar tão disposta quanto nos Estados Unidos. Tudo na vida tem que ter uma mudança. Esse pontapé inicial que é o grande problema. É a mesma coisa com a reforma tributária. Os Estados querem, mas têm medo de perder receita. Então, não vai ter nunca. Então, para mudar, tem que ter coragem. E o autofinanciamento deve ser limitado? Olha, é uma situação meio delicada. A partir do momento que você não limita, você deixa as pessoas que querem se candidatar com muitos recursos em uma vantagem maior do que aqueles que têm poucos recursos. Mas, antigamente também, quem não tinha recursos usava muitas forças sindicais para se eleger. Então, os sindicatos também eram uma máquina. É bem contrabalançado. Então, eu sou a favor, repito, do sistema americano. O senhor tem uma outra proposta que mexe com uma polêmica também na sociedade brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal. Hoje, a atuação do Supremo está sendo bastante questionada e o senhor propõe mandato para os ministros do Supremo. O senhor acha que, com isso, a instituição ficaria mais afinada com o que quer a sociedade? O Supremo Tribunal Federal tem que se tornar a Corte Constitucional. No Supremo Tribunal Federal brasileiro, hoje, se julga de tudo. O papel da Corte Constitucional, que é implantada na Europa, nos grandes países, é para ver a parte constitucional do que ocorre nesse país. O Supremo está... Ele distorou das suas reais, vamos dizer assim, prerrogativas. Então, a minha PEC é, para entrar no Supremo Tribunal Federal, tem que ter acima de 56 anos de idade, mandatos de oito anos com direito à recondução. Se ele for um bom julgador, se ele atender as expectativas do povo brasileiro, o nome dele vem à apreciação do Congresso Nacional para que ele seja reconduzido. Se ele for ruim, ele será rifado e teremos que escolher outro. Também mudei, com essa PEC, a situação da escolha dos ministros. Eu não posso concordar que o presidente da República tenha o poder de indicar os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu acho isso também um absurdo, porque hoje, no Brasil, apesar do sistema ser presidencialista, mas nós já vivemos extraoficialmente num parlamentarismo. Então, nós temos que reforçar o parlamento. E como é que você reforça? Você dando três vagas para a Câmara Federal indicar, três vagas para o Senado indicar e cinco vagas para a Presidência da República. Com isso, você oxigena. Você não fica com o tribunal somente vinculado à Presidência da República. Porque o que acontece hoje é que o presidente da República sempre coloca no tribunal as pessoas que são mais ligadas a ele. Então, você deixa ele ter uma corte imparcial e termina se tornando uma corte imparcial. Ou seja, os ministros poderiam ficar no cargo, no máximo, 16 anos. É, se ele for reconduzir 16 anos. E tem uma outra mudança também na idade máxima que o ministro pode ficar na corte. Exatamente. Nessa PEC também a gente reduziu a idade para 70 anos. Porque eu acho que 70 anos é uma boa idade, faz com que também outros postulantes da área jurídica postule também fazer parte do Supremo Tribunal Federal. Vai estimular as pessoas a fazerem concurso para juízes, fazer concurso para o Ministério Público. Eu acho que a perpetuação já cansou do Brasil, nós temos que mudar. Essa redução para 70 anos não vai na contramão da reforma da Previdência, senador? Olha, é um escopo diferente. Você está lidando aí com uma elite do salário brasileiro. Porque os membros de tribunais são pessoas que têm salários elevados. Então, se tem salários elevados, eles vão estar sujeitos à regra da aposentadoria futura. Mas também eu não posso aqui achar que está certo ou que está errado, porque nós estamos com a reforma da Previdência, que ainda não andou. Ninguém sabe até que ponto ela vai andar e possa ser até que não ande esse ano. Então, eu acho que nós temos que, paralelamente à reforma da Previdência, sairmos com a reforma tributária, sairmos com a reforma política, porque nós temos muita coisa para consertar nesse Brasil. Então, essas mudanças nós temos que lutar urgente para que seja implantada. Essa proposta do Supremo, ela também faz uma mudança crucial, que é retirar do STF os promotores e procuradores e os advogados. Seria uma corte mais focada em juízes e ministros de tribunais superiores, que poderiam ser indicados. Porque hoje as vagas são divididas igualmente entre essas categorias, né, senador? Mas olha bem, a partir do momento que você abre para que o desembargador de Estado possa participar da Suprema Corte Brasileira, o STF, a corte dos Estados já tem vaga de advogado e vaga do Ministério Público. Então, na verdade, você faz essa triangulação. Você não entra direto, mas você entra pelo Tribunal de Justiça. Entra indiretamente. Indiretamente. Então, de qualquer maneira, o Ministério Público e a ordem dos advogados estão contempladas via as câmaras, os tribunais de primeiro grau. O senhor chegou a conversar com essas categorias? Eles aceitam bem essa proposta? Olha, eu conversei, conversei, troquei ideias com alguns ministros, com alguns desembargadores, com membros do Ministério Público. É evidente que não houve um consenso. Teve uns que disseram, ah, deveria ser um mandato de 10 anos sem recondução. Outros disseram, ah, não podemos fazer com que o ministro seja convocado por qualquer comissão do Congresso. Então, como eu apresentei a PEC, ela vai tramitar, cabe emendas, e vamos tentar formar aí um consenso para que a gente chegue ao ideal, que não chegue ao ideal, mas que chegue pelo menos ao mais palatável para a sociedade brasileira. Nós temos a mudança também nas cortes eleitorais dos estados. Por exemplo, hoje os tribunais regionais eleitorais são compostos por sete membros. Desses sete, dois é da classe de advogado. Ou seja, o Tribunal de Justiça Local escolhe em lista tríplice os dois advogados que vão compor essa corte. Essa lista tríplice vem para a presidência da República, para o presidente da República escolher, dentre os três, quem vai representar o tribunal regional no seu estado. Ora, o presidente de República, seja o que está de plantão, qualquer um, sabe lá quem é o advogado que vai para aquela coisa, não conhece. Quem conhece são as bancadas dos estados. Na minha PEC eu boto que para escolha de membros das cortes eleitorais dos estados, quem tem que escolher as vagas de advogado são as bancadas dos estados. A bancada de deputado federal e a bancada de senador. Por que isso? Porque essas bancadas, elas têm vários partidos. São bancadas ecléticas. E se você deixa pelo presidente para indicar, o presidente vai ligar para os seus liderados, para que os seus liderados opinem quem vai ser o advogado que vai para a corte eleitoral. Ou seja, você já começou a corte com parcialidade. Nós queremos cortes imparciais. E como é que ficam as sabatinas, que hoje são de competência do Senado? As sabatinas continuarão, que eu acho de grande valia. Porque a partir do momento que o presidente envia um nome dos cinco que ele vai indicar, a Câmara indique também três, o Senado indique três, eu acho que depois de eleitos deve ir para a Comissão de Constituição e Justiça para se fazer um peito fino. E aí o escolhido começar a falar da sua plataforma, o que ele pretende fazer para melhorar a justiça brasileira. O STF tem que julgar com base na lei ou nos anseios da sociedade? E base na lei. Tem até ministro que disse que as decisões dele tem que ouvir as ruas. Ele tem que ouvir a lei. Nós temos uma Constituição que é a nossa carta maior, a nossa carta magna. Nós temos que ver as letras da lei. Não podemos simplesmente julgar pelo que a televisão fala, pelo que a rádio diz, pelo que está escrito no jornal. Isso não existe. Senador, uma última questão. O senhor teme que essa proposta seja vista como uma retaliação ao STF, assim como ouviram a CPI das portas de tribunais superiores ou os pedidos de impeachment de ministros do STF que estão tramitando aqui no Senado? Não, muito pelo contrário. Eu acho que com isso aí vai evitar pedido de impeachment, de impeachment, vai evitar muita coisa. Porque eu acredito que a partir do momento que o Supremo está com a nova roupagem, com pessoas que queiram realmente atender e seguir os ditames da lei, eles vão se esforçar que eu acho que não vai ter nenhum questionamento por parte do Congresso Nacional, nem tampouco pelas ruas. Eu acredito muito na oxigenação, eu acredito muito na renovação, eu acredito muito na mudança. Nada eterno presta. A única coisa eterna que tem que ser mantida é o amor. Esse sim tem que ser mantido até a gente ir para o além. Muito obrigada pela presença no nosso programa, senador, e até a próxima. Até a próxima. Obrigado e parabéns. Obrigado e parabéns. Legenda Adriana Zanotto